Aí estava tudo muito bom, até que eu tive que trazer o carro para a oficina para fazer a revisão. Aí chegou aqui o detector que está com uma peça queimada, chamada alternador, que eu vou ter que trocar. Custa apenas R$ 1.700. Estou aqui na Lifan Norte, Nox. Tchau.